Olá, está começando mais uma edição do ERN TV Informa. Professores da Rede Municipal de Mossoró voltaram a protestar hoje em frente à Prefeitura, após o documento enviado pelo gabinete do prefeito Alisson Bezerra, que detalha sobre os pontos reivindicados pela categoria da educação e pedindo o fim da greve. O Executivo Mossoróense sugere realização de uma Assembleia esta sexta-feira para debater a pauta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu ontem pela prorrogação do trabalho da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária e da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Norte por mais 30 dias. O objetivo é de exercer a coordenação dos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. A governadora do Estado, Fátima Bezerra, participou ontem de agenda em Xangai, na China. O objetivo foi atrair investimentos para o Rio Grande do Norte, nas áreas de energia, infraestrutura, transporte, desenvolvimento imobiliário e serviços ambientais. O ERN TV Informa fica por aqui. Até mais!